Então, com essa cena que a gente acabou de ver, a gente aprende que o quê? Ai, gente, o que? Ai, é logo que o quarto, ó, tá? Sai, não, olha só, olha só a frente. Então, com essa cena que a gente acabou de mostrar pra vocês, entendemos que o quê? O quarto, ele é o nosso coração. E lá em Salmos 138, versículo... não é 138, é 138, mas eu vou ler. Pode ler. E lá em Salmos 139, versículo 3 diz, esquadrilhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Então é isso, Deus, ele te conhece, ele sabe o que você passa, ele sabe o que você necessita. Então, deixa Deus entrar no seu coração, deixa ele visitar o seu coração. Tava esperando mais um vídeo, né? Um, dois, três... Fala, galerinha! Tava esperando, né, mais um vídeo? Então chegamos, estamos na área, Marcos e eu... Estamos na área! Um, dois, três... Não, 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 não. Um, dois, não, começa com o fim, a gente começa com o final, dois. Nada, é que você contou um, uma, dois, três, né? Um, dois, três... Fala, galerinha! Tava esperando por mais um vídeo, né? Então é isso, chegamos! E você tem que falar, a cena de hoje é... Vamos de novo! Vamos lá, vamos lá! Obrigado.